A CIDADE NO BRASIL E eu fiquei apaixonada. Tenho um filho de 16 anos, o Caipo tem 12 anos e a minha pequena é a Mayla, tem 9 anos. Logo depois que minha filha nasceu, eu comecei a ter dificuldade de engolir, eu sufocava e comecei a paralisar o meu corpo todo. O meu diagnóstico é síndrome de chá e drag. Tenho certeza que pra ganhar a polimia, eu vou ter que ser perfeita, sabe? Eu vou ter que ter abdicado um monte de coisa da minha vida. Dei 2 e 1 no tiro de 16 de peito, porque eu fazia isso aí no aquecimento antes do ano passado. E hoje eu tenho que me matar pra fazer isso, né? Eu botei no mundo, né? Mas não sou mais mãe, mãe deles. Eu tenho a plena consciência disso, né? Um monte de gente julga, sabe? A gente perde o vídeo. Como eu pedi com a minha mãe, eles perdem o comigo também. Todo mundo me acha forte, às vezes eu me acho muito fraca, sabe? Porque eu tenho muita vontade de me mexer. E daí eu não imagino a minha vida sem isso, sabe? Tchau. Tchau. Tchau.